Boa noite, senhoras e senhores. Encantos é um projeto sem fins lucrativos de divulgação e valorização da música inutiva. Em seu quarto ano de realização, o projeto estabelece com sucesso e promove cantores e instrumentistas inutivos locais, divulgando obras representativas no repertório nacional e internacional. Essa divulgação, em moldes de apresentações traduídas ao público de forma geral, fomenta e cria um hábito de apreciação deste gênero musical, uma vez que não temos essa prática nos meios de comunicação de massa. Neste ano, o projeto Encantos foi contemplado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, com patrocínios do Tribanco e da Clínica de Cirurgia Plástica do Dr. Joaquim Lima, e com apoio da Fácil Cultural. O projeto tem, como proponente, a pianista Maria Célia Vívia e a produção de Camargo Edeiro. Com vocês, Flávio Siorio. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.